Uma colisão envolvendo dois veículos foi registrada na tarde da última quarta-feira, dia 12, no bairro Boa Esperança, sem deixar feridos. O acidente ocorreu no cruzamento da Avenida São Paulo com a Rua Barão de Melgaço. De acordo com informações coletadas no local, o condutor de uma picape S10 seguia pela Avenida São Paulo, sentido bairro Beira Rio, quando colidiu transversalmente com o veículo modelo Onix branco, que seguia pela Rua Barão de Melgaço. O veículo Onix pertence à Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis, mais especificamente à Secretaria de Educação. Nenhum dos condutores ficou ferido. Ambos motoristas permaneceram no local do acidente e aguardaram a chegada da Polícia Militar para os procedimentos necessários. As causas do acidente estão sendo investigadas. A polícia reforça a importância da atenção e do respeito a sinalizações de trânsito para evitar acidentes semelhantes.